Ele tem pinta de vilão Me lembra muito bem meu pai Fez do seu mundo fundo de um bar Sempre o mesmo bar E ouviu que a vida foi Que assim a doa Pode ser a mãe ou a sua irmã Qualizão, ele um palavrão Não parece não Mas é tiro com o motivo Que não faz mal não E só beijo a mão Não quer confusão Me lembra muito bem meu pai Fez do seu mundo fundo de um bar Sempre o mesmo bar E ouviu que a vida foi Que assim a doa Pode ser a mãe ou a sua irmã Ei, la, 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 la Ei, ei Ei, la, 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 la Ei, ei Ele tem pinta de vilão Não parece não Mas é tido como tipo quase quarentão Ainda solteirão Tipo de machão Tão simpático me lembra Muito bem meu pai Vê-se o seu mundo fundo de um bar Se pro mesmo mar Não viu que a vida é ruim Que a minha boa pode ser a mãe Ou a sua irmã Mãe, mãe, mãe Vê-lo, pê-lo, pão Não parece não Mas é tido como tipo Que no povo não E só veja a mão Não quer por nós Tão simpático me lembra Muito bem meu pai Vê-se o seu mundo fundo de um bar Sempre o mesmo bar Não viu que a vida foi E assim a doa pode ser a mãe Ou a sua irmã Pé-lo, pê-lo, 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 pê-lo Mãe, 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 mãeses E assim a doa pode ser a mãe